O melhor creme de galinha que você já viu na vida! Aproveitando que eu fiz um caldo de pinto recentemente no meu canal, Nayara Grani, vem, segue lá pra vocês conferirem essa receita, viemos aqui hoje eu e a dona bruxinha fazer o creme de galinha. Tome! Pinto do meu pai! Fugiu da galinha da vizinha! Pessoal, aqui na panela, né Nay, nosso fogo tá desligado, a gente coloca um fio, um fiozinho de azeite, né Nay, liga aqui a nossa panela em fogo médio, Nay, a gente vai fazer o quê? Vamos deixar o azeite esquentar por aproximadamente um minuto. Já esquentou, agora... Vou acrescentar meia cebola roxa picadinha. Tem que ser só roxa, Nay? Não, pode ser que você estiver em casa, branca, lilás, roca... Lúdicas as almas que tem. E aí a gente vai mexer, né Nay? Isso, pra ela dar uma douradinha, né, uma amolecida. Vai ter mais alguma coisa? Três dentes de alho picadinho. E já tá pronto? Não, vamos deixar dourar isso aí, né? Tá douradinho? Tá douradinho. A gente coloca um tomate grandão, hein, Nay? Picadinho. E esse daqui, Nay? Vamos acrescentar meio quilo da nossa galinha. Tome galinha, ó. Tome galinha, o franguinho desfiado cozido na água e no sal, gente. E vamos mexendo pro frango já ficar com o saborzinho dos temperos iniciais, né? Tá branquelo, né, Nay? Ah, tá branco, Ana. Eu gosto da galinha mais corada. Toma. Toma. Vou acrescentar um pouquinho de páprica. Essa aqui que nós escolhemos é a páprica doce. Nosso carro-chefe, qual que é? Chimichurri. E agora arrumei outro, viu, Nay? Esse daqui é novo, tá, ó? Vinagre sem pimenta. Esse é bom também. Lembrando que a parte do tempero, pessoal, é totalmente a gosto. Você coloca aquilo que tiver em casa ou o que for da sua preferência. Se tiver na geladeira alguma coisinha, Nay, eu amo pimenta preta, então... Põe a ralha aí a nossa pimenta. Fora na pimenta. Rala a pimenta e já tirei no abraço. Tá, tô precisando. Nay, isso aqui tá cheiroso. É o caldinho, a gente jogou fora? Não, a gente aproveitou o caldo. Vamos jogar o caldo todo aí, ó. Olha só que caldo gostoso. Agora vamos deixar ferver um pouquinho esse caldo com frango pra agregar todos os temperos e já volto com vocês. E agora, Nay, a gente vem aqui com um vidrinho de milho verde. Afinal de contas, a galinha gosta do quê? Milho. Põe a milho. Vamos acrescentar, então, azeitona. Que você já comeu aqui quase tudo. Só uma. Azeitona é a gosto, é opcional, né, Nay? Quem não quiser não gostar... Não põe. Eu, como vocês viram, gosto bastante de azeitona. Ah, eu sou suspeita em falar, viu? Eu também amo. Olha que lindo. O creme vai ter azeitona. Já misturou tudo bonitinho, né, Nay? A gente acrescenta aqui 200ml de leite de... Leite de coco. Esse daqui é da menina, é loirinha aqui, né, Nay? Já vai dando aquela consistênciazinha de creme, né, Ana? Já vai ficando clarinho, cremosinho. Não ficando pra trás, Nay, pra ficar mais cremosão... Duas caixinhas de creme de leite. Meu Deus, isso aqui tá ficando melhor do que o caldo do pinto, gente. Não, pera. Eu não quero mais do pinto, não. Eu quero da galinha. Eu vou misturar. Vou pegar um pouquinho da galinha, um pouquinho do pinto, porque aqui todo mundo... Pinto com a galinha. Vai ser uma festa só. Vamos misturar tudo muito bem. Tudo misturadinho, tudo pronto. O que que vamos fazer agora? Não, pera. Vamos fechar a nossa panela e deixar ela aqui até ela criar um pouco mais de consistência. Fica mais cremosinho, né? Cinco minutinhos? Isso, de cinco a seis. Cheiroso tá, hein? E deve estar gostoso. E olha, Nay, o pessoal sempre, às vezes, quando fez esse caldo que eu vi, Nay, eles colocam pra ficar grosso o amido de milho. Mas o nosso não foi necessário, não. Não, precisou. E olha só, vamos que a festa é nossa. Olha isso, Nay. Agora, com o tempinho de quermesse... Friozinho, né, Nay? Como será que tá na cidade do pessoal, hein? Comenta aí, pessoal, se tá friozinho daí de onde vocês estão assistindo, porque aqui em São Paulo tá frio, hein? Gente, tá com o neto assim, tá agiando. Tá agiando. Tá agiando. E agora, Nay? Faz um toquinho aí gourmet. Fazer igual... Eita! Olha, gente, vocês não tem... Vocês estão sentindo o cheiro? Acho que estão, né, Nay? Olha o bico, olha o bico. Vai queimar o bico. Achou tão bom quanto. Nossa, é uma delícia, hein? Juntar os dois, né, Nay? Nossa, eu vou pegar aí creme de pinto... Não. Pera. É o creme de pinto. É o creme de pinto com o caldo de galinha. Gente, tá uma delícia. Faça, vai te esquentar. Gente, tá uma delícia. Só faça, né, Nay? Faça, vai te esquentar nesse cruzinho. É uma ótima dica. Quer pão? Quer pão? Quer pão? Ótimo, hein? Quem quiser o pãozinho. Nós vamos ficar aqui comendo o nosso creme de galinha agora com o pão. Só que assim, você fica com esse copo, você vai ter que ir na vida. Ih, eu vou comer com esse. Bora? E o Guel? Eu. Eu dou um pouquinho pro seu destino, né, Guel? Tá, então beleza. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Faça, hein? Nossa, Guel, o Guel vai amar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.